E ainda para lembrar o Dia Internacional da Mulher, a Força Aérea realizou uma ação inédita em cinco anos de operação acolhida. Transportou apenas mulheres ao todo 35 venezuelanas para São Paulo, onde poderão conquistar um emprego e recomeçar a vida. Em busca de melhores oportunidades, Derianis chegou em São Paulo com uma vaga garantida num restaurante. Mas, por enquanto, teve que deixar a filha de seis anos na Venezuela. Uma melhor oportunidade de trabalho, porque realmente a situação em meu país, apesar de que é um hermoso país, está muito mal na economia. A operação acolhida já recebeu quase 97 mil venezuelanos desde o começo do programa em 2018. E oferece a sua programas sociais, como o Cadastro Único e o Bolsa Família. Abrir as portas para essas mulheres, porque elas têm muito que contribuir também, né? A empresa está oferecendo alojamento, residência e alimentação, né? Também para ajudar, também para contribuir, né? Para que elas se organizem e possam cuidar dos seus filhos. Em cinco anos de operação acolhida, esta foi a primeira vez que um voo do programa atendeu apenas mulheres, por ocasião do Dia Internacional da Mulher. A maioria dos imigrantes chega ao país em situação de vulnerabilidade. A interiorização permite oportunidades, autonomia econômica e inserção social. As pessoas que vêm aqui para o Brasil vêm cheias de sonhos, cheias de aspirações. E por isso que a gente trabalha muito promovendo a inserção socioeconômica dessas pessoas que querem ficar aqui no Brasil. Para Julis Mar, é uma chance de recomeçar e ajudar as filhas que ficaram lá na Venezuela. Me dieron essa oportunidade para seguir aqui, para trabalhar e agarrar outra nova vida para minha família.